Eu tô com uma bateria tão fraca Tão fraca, é sério Eu vou fazer esse vídeo aqui só um Dos guardiões, tá? Subir umas escadas ali da gota Tá aí, gente Então eu vou correr rápido com esse vídeo Tá bem? Valeu Ó, imenso Lindo Né? Criatividade Tem mais, gente, tem mais Vamos lá correr um pouco Olha aí Que lindo, né, cara? Tem mais aqui em cima Então eu vou correr logo Meu sapato caiu aqui Gente, aqui é uma montanha, tá? Deixa eu correr Porque antes que descarregue É... A bateria, né? Vocês viram lá Isso aqui é muito bonito É de bronze Isso aqui são os templos Olha isso aqui Tem uma maior Ó, essa aqui é uma Ó, minha bateria vai descarregar Mas obrigada Gratidão a todos Sejam bem-vindos Na minha vida E eu só posso agradecer Tá bem? Valeu É Brasileiros Pelo Mundo Com a Anne E nós Olha aí, gente Se descarregar Não tem problema não Pelo menos esse vídeo Eu fiz Ó E as escadas, meu irmão Pra subir com isso aqui Tudinho Pense As promoções Às vezes acontece, né? Os leão Os templos O pessoal se descansando Bora subir mais ali adiante Ô, meu dançado Eu não quero filmar os fundos De ninguém não, viu? Vocês estão vendo Os templos Que a mulher ali tá com o negócio dos fundos Não dá não Ó Tô subindo aqui Ó Tá fazendo a referência Né? Que bonito Muitas montanhas Olha aí, minha gente É isso aí Ó Deus tá me dando oportunidade De mostrar pra vocês Tudo O que é possível Se mandar eu Pode dizer assim, ó Dá o salve lá pra Anne É a ilha dos guardiões Dá ele te editou Brasileiros pelo mundo Com a Anne Oferecimento Cavalho Ambiente Familiar Gente, o tempo tá fechado Uma promoção Ó, o monge O dia que o monge me dá uma confiança A gente vai lá Um sino Um sino, minha gente Olha aquele barco lá Abaixo lá Viram? O barco ali E o navio pra ali Pô, eu pensei que não ia dar Mas tá dando Graças a Deus Cansadona, cara Não tem importância não Deixa eu ver aqui mais Vamos filmando tudo, né Enquanto ainda tem bateria Se descarregar Peço desculpa a todos, viu Mas valeu É gratidão Sem nem mais e nem menos Eu amo vocês Pessoal, olha Uma promoção Gente, é muito grande Olha isso aqui Valeu, gente Vai finalizar o vídeo Falou? Então tá tudo bem Tá tudo certo É nóis Olha o tanto que eu vou ter que descer Mas posso subir também Valeu, gente É isso Brasileiros pelo mundo com a Anne E nóis Gente, gratidão, tá? Muito obrigada É só uma passagem minha aqui em Tchê de Udô É onde Deus tá me permitindo A conhecer Mas Valeu? Então tá certo É nóis Aí dentro Queria passar pelo de bronze Ela tá bem ali Vamos lá Se eu vou conseguir voltar Pera lá, gente Nas lives eu explico melhor, tá? Porque eu vou ver o vídeo E explica Olha aí o povo na carreira Essa promoção eu já vi já Né? Ó Um zoom Vou lá de novo, cara Eu gosto muito daquela outra ali, ó Enquanto isso vocês veem o mar Olha só Deixa eu correr aqui um pouco Deu pra me fazer Ai, que bom Fico feliz, ó Caramba, que legal, hein? Ó Uma taberna Não é um bar, não Mas se fosse eu já tava lá Mas como eu vim aqui pra mostrar O sucesso O sucesso Agora eu roubei lá na frente mesmo Com chave de ouro Gases nobres Olha aí, minha gente De bronze Esse passarinho Tudo trabalhado, né? Olha lá Perfeito Caramba, beleza de Deus É inexplicável, né? Ó Valeu, gente Então é isso Eu deixo vocês Com tudo de melhor O melhor de mim Tá bem? É isso aí Gratidão A todos Brasileiros pelo mundo Com a Anne E nós Valeu, gente Beijo O cheiro É tudo de bom É tudo de melhor É isso aí É só o que Deus Nos permitir Gente, é muito grande Valeu, valeu, valeu Salve Brasil Valeu, gente Tudo de melhor, tá? Se sintam abraçados Por mim sempre E obrigado por tudo De verdade É nóis Valeu Um cheiro nas partes Pra geral Tchau